Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui com o Paladins galera, hoje mano, pra estar realizando uma partida Super, super, uma incrível partida A gente vai jogar contra o time do LP galera, contra o time do Leocplayer, beleza? Tô aqui com o Rafa mano, com o Lucas, com o Daniel A Kani também tá aí galera, só que ela tá multada, beleza? Então manda um salve aí galera Salve! Salve galera, beleza? Salve galera, tranquilo? A Kani tá comigo no Discord, cara Beleza, aí ó Não conseguiu entrar no negócio O Rafa vai passar as instruções pra Kani lá galera Então aqui mano Eu não sei se ela fala, porque ela é muda né? Ela fala sim, ela disse Galera, ó, o time do LP, eu sei que tá lá o Leocplayer, lógico né? O Chapaxi, o Beloto, entendeu? O Joãozinho e o Hilário mano, eu acho que é isso mesmo né Luca? É, isso aí, isso aí O link do canal de todo mundo, oi? Pode falar Rafa Não, pode falar hein O link do canal de todo mundo galera, que tá jogando aqui com a gente, tá aí na descrição, beleza? Se inscreve lá pra tá dando uma força Vamos lá Vamos lá Vamos lá Depois de pegar Vambora, vambora time, vamos ganhar, vamos ganhar É o item ali, depois tu compra Beleza, beleza, beleza Galera, vocês não estão escutando da flanqueação Ah, você já pegou o amarelo na verdade, não tem problema Vamos frenético hein, vamos frenético para o meio Chegamos, sai daqui rapaz Eita porra Pega embaixo aí Vou morrer, vou morrer Bom, já levei o meu Volta logo Vou morrer, vou morrer Tá sozinho aí Não, eu matei os caras Ah, morri caralho Sei nem quem foi que me matou Só tem quem me matou Levei dois aqui Boa, boa, boa Eu esqueci que é bom a gente focar no meio Tô indo aí pro meio, segura aí Não, não vem pro meio Fica em cima, fica em cima Tu tem que ficar longe Caraca, matei mais um Pode crer, pode crer Matei mais um Boa, boa, boa Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sai daí, Androcos Ah, não chegava Aí, boa Na nossa esquerda vai sair aqui, Lucas Aqui, ó Boa, boa É só carregar agora Tem aquele carinha da flecha lá Ó a águia, águia, águia Caraca, aqui nessa dele tá me acertando Nem aqui nessa não Atrasa a gente E aí, vou plantear eles Cobre aí, cobre aí Já pegou? Já tirou o carrinho? Boa A gente tá aqui na frente Pode ir, tô acompanhando Vamos embora Eu fui atrás do sapato que tá no inferno Eu vi ele E aí, caralho Ó, galera A primeira aqui tá dando boa, galera Tá indo bem Tamo indo bem, ó Peda que eu não tô fazendo nada Não vai tá indo bem Opa, aqui, aqui, aqui Toma, viada Costas, costas Relaxa, Lucas, eu saio Ah, nas costas tem o Drox Nossa, tô, tô, tô cercado então Tô cercado então Matei, matei, matei Se vê que não vai dar pra trancar, sai Trancar não Boa, matei o LP, galera Ó, matei o LP Ó o chapaco aqui, ó Volta, Lucas Ah, o chapaco Foi o... Foi o João Galinha que me matou, galera Foi o João Galinha, ó O João Galinha O Joãozinho, pô Ele deu... Ele deu um change de mim, né Ele quer me matar Ele quer me matar Boa, galera Mas aqui tá indo... Tamo indo bem, ó Tamo indo bem, entendeu O time tá pesado aqui, ó Eu, Alton, Victor Cadê a... Ah, já é porque a gente tá Cadê a Kani? A Kani tá... Eita, não vi esse cara aqui, não Ah, não vi o cara, velho Caraca Boa, boa, boa 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 Cadê, cadê Ah, eu morri, cara Primeira que morre de mim Caraca, Luton Foi pela sua primeira morte Eu já morri três... Eu já morri três vezes Matei só dois Já não, aqui é bolado, mano É muito bom Ai, ele Tô voltando, hein Tô voltando Ai, graça, P Nossa, meu, pariu Não tô segurando a carga Mas tô consolando, cara Ai, caraca, velho Caraca, eu tô... Puta, que pariu Ixi, não vai dar, não Como assim não vai dar? Aqui não vai dar o quê, rapaz? Não, tipo, não vai dar pra ficar Comigo pra cagar Ô, falta 20... Falta 17 segundos Vamos tentar chegar com o celular, velho Eu não vou morrer Não ainda, amigo Vai, 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 vai Ah, velho Ah, velho Cadê vocês, velho? Eu fui celular ali, cara Deu ou não? Ah, só pra que pariu, velho Espera, espera, não vai fazer não Já era Ih, já foi Ah lá, o avanço falhou Infelizmente, galera Não conseguiu descer a primeira partida não, mano Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Se ligou? Caralho Tá de conta aí? Aí fica de conta O avanço falhou Fica de 1 a 1, rapaz Oi? O avanço falhou Ele em cima tá 1 a 1 Fica 1 a 1 Ah, então beleza Fica 1 a 1 É porque a gente, a gente, é Pode falar Caso a gente pegue, eles segurem, eles ganham um ponto Só no 3 Quando chegar 3, se ele segurar, ele não ganha o 4, no caso Beleza, beleza Lucas, você tem que pegar, rejuvenescer, Lucas Espera aí Ih Esse tem que tu pegou uma merda Tá, depois eu pego, é 300 só Ah, eu acho que o dinheiro ele pega Aham Vambora, galera Vamos tentar agora Agora vamos tentar ganhar Vambora Bora, bora, bora Eu ia usar a ult lá no final, lá Só que eu não consegui, cara Tá roubido, mano Não, ela tava 97% Aí eu morri Ah, faltou Sai daqui, rapaz Parada é nossa Eita, velho Caraca Olha o LP, olha o LP Ah, o LP tá nesse robô, safadão Eu não tô conseguindo, não Tô contigo aqui, relax Ô, ele tá com doido de tudo, velho Caraca Corre a gente não vai Entra no negócio ali, entra ali Nossa, eu morri Não tô conseguindo entrar no negócio ali, cara Eu preciso do Victor e do Androxys matando, né, cara Não tô conseguindo, não Ah, que isso Objetivo perdido, mano Nossa Agora tem que segurar Agora a gente vai ter que segurar ele, mano Nossa, e eles Sim, agora a gente segura E eles pegaram o objetivo muito fácil, mano Ai, caraca, velho Ficando em tempo de tirar o... O Chalin, aquele desgraçado Faz a volta, né? E eu preciso de alguém comigo aqui no carrinho, velho Eu tô contigo aqui no carrinho É que o problema, Victor Tem que tirar o escudo deles aqui, ó Pra nós, senão não dá Que é o FD Como que tira escudo? Eu não sei tirar escudo mesmo Bate no escudo Bate no escudo É o largo dele Tô contigo A gente não morre O que já tá... O problema é É, só que a gente não tem dano Ah, caraca As costas O cara vem nas costas aí, ô, rapa É, eu já sei Já vi É, fudeu, fudeu Cadê o teu... É, eu morri, cara Cadê o nosso time? É isso que eu tô falando A gente tá se juntando Socorro, time É, o objetivo é o carrinho Ô, Daniel Vai no carrinho Fica... Espeitando o carrinho Tão escutando, galera O Daniel é franco Tem que pegar os caras fracos Pelas costas, mano É, pelas costas A mesma coisa é que a Kani Mas eu deito o dano dentro A Kani tá atrás Boa Vamos segurar, vamos segurar Boa Vai pro interno, chapa Chapa já era, galera Boa, boa Vamos segurar Um minuto, um minuto Carrinho não volta, não? Carrinho não volta, não? Boa, boa Volta sem a gente ficar aqui Volta sem a gente ficar aqui Volta um instante Boa Olha, tem um, tem um... Pega ele, Daniel Pega ele, Daniel Pega ele lá, Daniel Não, o Charlie não vai fazer nada Ele tá longeão 40 segundos, galera Vamos segurar, vamos segurar Aqui, aqui, ao lado, ao lado, ao lado Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Já tira o escudo do Fernando Já Tem que tirar o escudo do Fernando Tirou o escudo do Fernando, acabou Caraca, galera O jogo tá incrível Boa Boa, time E eu nem usei a ult, velho Vem pra cá Defesa bem sucedida, galera Bem sucedida Boa, boa Caraca, 2x2, galera Quem fazer 4 pontos primeiro ganha, mano É, é, queijo venecer, né? Vejo venecer o verde ali, ó Que bruto Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o... Deixa eu ver o que o RD pegou Ah, eu peguei errado e deu certo Vou pegar uns deram bolada aqui Boa 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 Não, eu pensei que você tinha pegado daquele dedão O Rafa tá dando uma sequência boa, hein? Oi? Morri Morri 8 vezes Matei 9 Eu não sou viciado A Khani aqui, galera, ó A Khani Eu tenho 20 kills E 4 mortes, você acha? Vocês não estão escutando a voz da Khani, galera? Porque a Khani não tá no TS, mano Ela não conseguiu entrar Eu tô no Discord com ela E não escuto a voz dela também Bora, bora, time Bora pegar o meio lá, cara Bora pegar o meio É, tu tem que ficar em cima do RD e foca o meio Não dá, os caras vêm uns três juntos Tá ligado, ó Aí, agora sim Agora a gente vai ganhar, tá vendo? Entra, Lucas, entra lá Ah, tá na tosta, viado Toma, cuzão Cadê, cadê? Pega o meio, pega o meio Olha o chapaco, chapaco O chapaco já é O meio é nosso Nossa, o João Galinha me matou aqui, pô O João Galinha me matou, ó O João Galinha morreu Boa, time Vai, vai, vai Fica aí, pô Dá calo, dá calo Já tira essa árvore, desgraçado Vai atrás, vai atrás Eu vou, eu vou, eu vou Não, 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 fica Já era, cuzão Quem tem que ir atrás é o Androxos Que é o dano Volta, Androxos Aí, perdeu, perdeu Já era, LP Já era, LP Boa, boa Boa Ó o Xavinho lá atrás Boa Guasgoas aí na cueca agora Nossa senhora Vai sair na nossa direita Aí, ó Boa, boa Boa A lá, na direita, na direita Já, já, né Nossa, nós tudo sozinho Alguém ultou, mano Fizeram uma voz Vem pra trás Nossa, quase que eu matei a árvore Eita Tentei ser um gaúte dele Não pensei Caraca, velho Atrás da gente vai sair Ah, já era Já era Eu morri aqui, ó Esse YGamer MC Que eu não sei Deve ser aquele que tava cantando lá, né Foi, passou reto? Sei que ele tinha caído Acho que sim Vai, 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 vai Menos de dois minutos Não tem nada Ah, me derrubaram, cara É, eu vi Eu vou ter que sair correndo aqui Nossa, eu vacilei ali também Vou pôr rejuvenescer Segundo isso Tô voltando, tô voltando Temos um minuto e quarenta segundos Fraco Um c*** O cara que tava aqui, velho Tá aqui, ó Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tá dead, né Nossa, tem um monte de grada Ele já tá segurando Boa Matei, matei Bora, bora tentar levar, cara Eles tão segurando muito bem Vem, vem, vem Aqui, ó Fernando aqui, ó Olha o chapado Chapado Já tinha o Fernando Já tá morto, já Já é Boa, boa Bora levar, bora levar Bora levar Boa, Lucas Boa, boa, boa Na hora que chegar lá Se a gente conseguir chegar lá A tempo eu vou usar ult Eu não troco isso na costa Eu tenho ult também, Robert Vai, vamos levar Não, Lucas Péssimo Eita, não me deixa na frente deles não Fica atrás do Steve Tô tentando tirar o robô Não consegui chegar nele Bora levar esse carrinho Foi, boa, Lucas Volta, volta Eu vou tirar o chapado Já é Já tirei Ali, 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 ó Já foi o Shalim também A Aro Vamos lá ir atrás Boa, boa, boa Vou usar ult Vou usar ult Boa, boa, Steve Boa Ganhamos, galera Ganhamos Isso Caraca, velho Que jogada Porra Já acabou Melhor jogada Já acabou Sério? 4x1 4x2, na verdade Aí, ó Caraca, velho Melhor jogada foi quem? Foi do Lucas? Do Lucas Boa, porra Só vim aqui pra falar chupa Aí, ó Vocês perderam, seu otário Manda um salve aí, João Galinha Manda um salve aí Salve seus quengos Olha o Joãozinho aí, galera Caraca, mano Que jogo Aí, galera, ó Tá vendo o estourador Manda um salve pra todo mundo Aí, ó Isso aí Tamo junto, Daniel Galera, o link do canal Do Rafa Da Kani Do Lucas Do Daniel Tá tudo aí na descrição, beleza? Aí passa pro time do LP, ó Do Rox Do Chapax Do Hilário, entendeu? De quem mais? De quem mais? Do João Galinha Tá tudo aí na descrição também, beleza, galera? Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like aí, mano E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, mano Manda um salve aí, rapaziada Salve aí, galera Salve, galera Tá vendo o estourador Manda um abraço pra todo mundo Aí, ó Isso aí Alguém faz uma voz fina aí Manda um salve pela Kani A Kani eu não consigo Manda um salve pela Kani Aí, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui